Hey Pantolins, espero que vocês estejam bem, eu estou mais que ótima O vídeo de hoje é disponibilizando gravadores de anime Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos Tô muito feliz, tá? Muito obrigada por todos os novos inscritos E até mesmo pelos mais antigos, tá bom? Então, gente, se você puder estar passando no meu Instagram e contar o nome dele Está aí na descrição, né? Pra você ir, me desculpa, tá? Gente, que acabei de soluçar aqui Então, eu vou entrar aqui no YouTube Gente, eu já vou falar aqui no vídeo de hoje, tá? Eu ia fazer um vídeo separado falando as novidades do canal Mas, gente, eu sei que esse vídeo vai flopar porque, tipo, não é um conteúdo assim que todo mundo gosta Então eu vou falar aqui rapidinho Eu troquei o símbolo, tá? Eu troquei o símbolo do nome do canal Tá? Símbolo é isso aqui, tá? Esse negocinho aqui, tá? Eu troquei esse negocinho Além de trocar esse negócio, eu troquei esse símbolo aqui também dos nomes, tá? Do título do vídeo E também troquei o banner Eu troquei o banner pra uma outra cor, tá? E foi a minha ADM que fez, tá? Os créditos vai totalmente pra ela Inclusive, tá aqui na capa Ó, o canal dela é este Aqui Então vai lá pra ela conseguir bater a metinha dela Então vamos pro vídeo porque, tá? Tá ficando muito longo Gente É quatro gravadores de anime, tá? Então espero que vocês gostem dos gravadores O crédito do vídeo vai pra ela, tá? É... vai pra ela, tá? Então eu fico... Se você... Eu fico muito feliz se você puder passar lá Eu trouxe esse tipo de conteúdo Porque eu sei que muita muita gente que gosta de anime Vai gostar desse vídeo, tá? Então também é um tipo de agradecimento também Pela meta que a gente bateu Então, deixa o like Ative o sininho E se inscreva Se o botão estiver vermelho Pode pra ele ficar cinza Tá? Então Ó, os links são esses Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Gente, eu não vou falar os nomes Porque eu não sei falar o nome desse... É... dos animes Tá? É... Eu não sei falar o nome Me embola, me enrola E se minha prima Se minha prima ver esse vídeo Ela vai querer me matar Se minha irmã também ver esse vídeo Ela vai querer me matar também Então é melhor não Tá? E também Se as pessoas que gostam de ver anime Me ver falando os nomes errados Vão querer me matar Então Tô zoando, gente Mas Não quero passar vergonha Na frente de vocês Lendo os nomes errados Porque, tipo Assim, quem assiste anime É minha irmã Mas Como eu achei os gravadores legais Resolvi trazer pra vocês Minha prima também assiste Então, provavelmente, ela vai ver esse vídeo Tá? Então, não Help me Não Não dá Me socorre nesse vídeo Tô zoando, tá? Mas elas vão ficar chateadas Se eu falar errado o nome Então, o primeiro gravador É este aqui, tá? É... O segundo gravador É este aqui, tá? O terceiro gravador É este aqui É... Percebo E o quarto gravador É este aqui, tá? Vai estar tudo aí Lincado na descrição Para vocês Na descrição É... Se você gostou do vídeo Já deixa o like Mete no like A meta do vídeo de hoje É 10 likes, tá? Eu sei que vocês conseguem Vão bater 10 likes Pra desflopar As metas de likes Aqui no canal Porque eu tô vendo Que a parte de likes Tá ficando muito flopada Tipo As visualizações dos comentários Não ficam flopadas Mas chega no like Floppa Então se você Aí, tá passando no meu vídeo A primeira coisa que você faz Dá o like Pra você não esquecer Tá? Pra mim tá trazendo mais conteúdo interessante Aqui pro canal Então, gente Espero que vocês tenham gostado É... Eu vou estar trazendo vários conteúdos, tá? Mas... Eu faço muito tempo Que eu não trago Disponibilizando Eu não mostrei Quanto tempo que faz Que eu não mostro Disponibilizando É... Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Disponibilizando o gravador Vamos ver qual que foi o último Ai, muito obrigado Por todas as visualizações Eu tô muito feliz Com todos É... Alcance de visualizações Aqui no canal Todo alcance de visualizações É... Então... Disponibilizando... Aqui, eu vou na playlist De disponibilizando o gravador Não, essa aqui é a playlist privada Gente, aquela ali é a playlist privada Então, gente A última vez que eu trouxe Foi este aqui, tá? Esse aqui eu disponibilizei Disponibilizei mais de 20 gravadores Esse aqui eu disponibilizei do BTS E esse aqui eu disponibilizei É... Gravador da Hello Kitty, tá? Então, tipo Tem muito tempo Que eu não disponibilizo gravador Tipo... Ah, essa era Que eu tô mostrando ali Que foi a verdinha Tipo, que eu mesma fiz Tá? Calma aí Deixa eu... Não... Calma Volto aqui Deixa eu mostrar pra vocês A era da verde Foi... Tipo, aqui Não foi... É... Deixa eu ver Tipo, não foi há muito tempo Eu não trouxe... A gente embolgou Não foi há muito tempo Que eu não trouxe gravador Que é agora que eu tô vendo Mas... Quero trazer uma coisa diferente Faz um pouquinho de tempo Sim, ó Ó E na era... Na era rosa Eu não disponibilizei Nenhum gravador Esta é a primeira vez, tá? Então vamos... Na era roxa, no caso Porque já até passou a era rosa Tô falando errado Um big beijo Beijão Tchau... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?